Com teu povo em Romaria, seguimos em procissão Queremos neste teu dia, te dar nosso coração Virgem da Conceição, padroeira de pedras de fogo Te pedimos nesta canção, não te esqueças do vosso povo Virgem da Conceição, padroeira de pedras de fogo Te pedimos nesta canção, não te esqueças do vosso povo Protegei as crianças que não têm um lar Velhinhos e mendigos que sofrem de estar Olhai as autoridades a nos governar Que se faça de Deus a vontade da justiça reinar Virgem da Conceição, padroeira de pedras de fogo Te pedimos nesta canção, não te esqueças do vosso povo Virgem da Conceição, padroeira de pedras de fogo Te pedimos nesta canção, não te esqueças do vosso povo Não te esqueças do vosso povo